O Netflix anunciou que vai bloquear o acesso de assinantes que usam proxies ou VPN. Isso é feito geralmente para acessar uma biblioteca de um país específico que é maior ou ter alguma atração específica. Davi Fulagar, vice-presidente do Netflix, afirma que a medida não vai afetar os assinantes que não usam proxies. Ele também reconheceu que ainda há muitas melhorias a serem implementadas em relação à distribuição de conteúdo ao redor do globo. Porém, enquanto isso não melhora, o serviço vai continuar respeitando e reforçando o licenciamento de conteúdo por localização. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.